Dona Benedita começou a fumar com 9 anos de idade e permaneceu no vício por mais de 45 anos. Ela disse que já chegou a fumar até dois maços por dia, porém há dois anos está sem colocar um cigarro na boca. Não era bem fumar, né? Meu pai, minha mãe fazia cigarro de palha pra gente ficar tonta, adormecer por causa de dor de dente. E foi indo, a gente foi viciando, acostumando, crescendo, crescendo e fiquei aí quase 50 anos fumando. Amanheci um dia, não quis mais fumar e parei. Mas não são todos que reconhecem há tempos os malefícios causados pelo cigarro. Seu Carlos é um deles, começou a fumar com 11 anos e não pensa em parar. Nunca tive que voltar a parar, não me incomoda, não tem problema, não torço. As coisas que não pode fazer, as vezes que faz, eu não tenho quanto a parar. Só parte de eu morrer. De acordo com estudos, o tabaco causa dependência química similar à dependência de drogas como heroína ou cocaína. As doenças causadas pelo cigarro vão desde problemas respiratórios ou até mesmo câncer. O primeiro deles é a mentira, né? O indivíduo fuma 10 cigarros por dia e fala que fuma 5. Mas o mais comumente divulgado é câncer, né? São as broncopatias, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfisema pulmonar, asma, bronquite e processos alérgicos também. Mesmo quem não fuma, mas convive com fumantes, corre sérios riscos. Já que o tabagismo passivo também pode causar sérios problemas para a saúde. O indivíduo que fuma, ele está ingerindo mais ou menos 4.737 substâncias que fazem mal ao organismo. Dentre elas, 43 substâncias comprovadamente cancerígenas. E depois, esse indivíduo expele essa fumaça que é inspirada por um fumante passivo. Que além de inspirar estes elementos químicos que foram exalados pela outra pessoa, ela inspira também elementos químicos das próprias doenças daquela pessoa que estava fumando, do fumante ativo. Quem não fuma sabe disso e se incomoda com o cheiro do cigarro. Incomoda muito, sim. O cigarro é muito prejudicial à saúde, né? Eu tive um irmão que morreu com câncer no pulmão também. Incomoda, sim. O cheiro de longe até que não, mas o efeito que eu tenho certeza que está me fazendo negativo, incomoda. Com certeza incomoda, porque fica uma fumaça muito chata e, nossa, é muito desagradável. Quando eu vejo gente fumando, eu fico horrorizada. Eu falo, senhor, o senhor me dá licença? Olha, não fuma, moço. A sua saúde vale muito mais do que o cigarro. O cigarro é porcaria, senhor. Porém, parar de fumar também não é tão simples assim. São necessários acompanhamentos médicos, psicológicos e muita força de vontade. É um paciente que necessita de um acompanhamento, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento psicológico e também de tratamento medicamentoso. É certo que algumas pessoas têm uma personalidade, um caráter capaz de decidir que não vai fumar mais e para de fumar. Mas é uma dificuldade muito grande, porque a capacidade viciante do cigarro, da nicotina, ela é tal qual a heroína, o crack. É um malefício muito grande para o organismo quando o indivíduo se torna viciado na droga. Eu queria que as pessoas se conscientizassem e parassem um pouquinho e pensassem. Que não fosse como eu, graças a Deus, conseguir parar sozinha de repente, que diminuísse, né? Que tentasse, pelo menos.